Olha, como eu digo em todos os vídeos, a natureza é implacável. E aqui é cheio, cheio de lápide. Eu não consigo entrar muito porque é espinhoso, tem umas plantas aqui bem espinhosas. Só que você pode ver escondida ali. Uma, por exemplo. Eu vou virar para esse lado, lá tem outra. Lá onde eu foquei. E a planta, a natureza, cobre tudo. Que é um local de descanso bem debaixo das árvores. Logo no fundo ali, bem no fundo ali é o muro, a rua. Então, como todos os outros, ele é dentro da cidade. Não tem nada de local ermo, afastado, não. É sempre dentro da cidade, sempre de fácil acesso. O pessoal estava caminhando aqui e a minha mulher falou, para e filma esse daqui. É muito diferente, então vamos lá. Põe aí no comentário se você achou que isso aqui é muito diferente ou não. Olha, pessoal, dá uma olhada. Esse aqui é bem diferentão, ó. O cara esculpiu numa rocha o nome dele. Alexandre e Mary. Patrícia? Sim. Vai do lado daquela cruz ali que você vai ser a unidade de medida aí, ó. Para o pessoal ver a altura do negócio. Quem nunca viu minha esposa... Não worry. O cara passou aqui na frente. Deixa eu pôr no pé. Agora vamos até o alto. É muito alto. Don't worry, don't worry. Pessoal, a simplicidade dessas sepulturas em comparação ao que tem por aí da mesma época é relativa ao pessoal que desistiu da igreja, aos dissidentes. Eles abandonaram a igreja e fizeram a vida deles religiosa de uma maneira mais livre, né? Sem as amarras da congregação. E por isso... Eu tô dando agachada no meio aqui da árvore. E por isso que... Esse cemitério tem as covas mais simples. Bem mais simples. Mas não deixa de ser bonito. Pessoal, mas antes de começar esse vídeo, vou pedir para vocês se inscreverem. O link tá aí embaixo. Se inscreva no canal, para você não perder nenhum outro vídeo. Vamos fazer vídeo de lugares muito mais legais, como os castelos, construções antigas e lugares abandonados. Se você gosta desse tipo de lugar, desse tipo de ambiente, é o canal certo para você. Na descrição do vídeo tem todas as nossas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram e tudo mais. E tem o Pix também. Quem quiser ajudar o canal é de muito agrado. O Pix é pix.com.br Mas tá aí na descrição. Esse parque surgiu no século XVIII. E só depois que se tornou um cemitério. O nome desse parque é homenagem ao Sir, que foi prefeito de Londres, do ano 1700. Em 1840, começaram os primeiros sepultamentos aqui. E é um cemitério diferente, porque ele é um cemitério sem religião. Uma das curiosidades desse parque é que ele é o primeiro parque da Europa arborizado. Onde se mistura um cemitério e como se fosse um jardim botânico. E aí E aí Amém. Música Oi pessoal, eu sou o Thiago. Eu sou a Patrícia. E esse é mais um vídeo do canal O Tempo Levou. Este é o segundo vídeo da série dos cemitérios magníficos de Londres. São sete cemitérios e este aqui é o segundo. Pessoal, antes desse lugar ser um cemitério, já era uma reserva. Um lugar onde eles plantavam árvores. Tem um lugar ali que é plantado árvores por ordem alfabética, né? Então você vai entrar assim. Tem muita estradinha. Por exemplo, aqui eu já tenho uma para a esquerda e uma para a direita. que sai na rua principal. Olha, dá uma olhada. Gente, essa árvore aqui é gigantesca. Dá uma olhada. Eu nem sei se na filmagem aparece. Mas olhando bem, ó. Vem, vem, vem. E acaba aqui dentro do cemitério. Muito, muito grande. Vamos lá. Tchau. Aqui uma lápide de soldado da guerra, a lápide é padronizada, em todo lugar que fomos são assim, um motorista. Neste lugar, ao longo do tempo, foram sepultadas mais de 200 mil pessoas. Existem 371 sepulturas da grande guerra, sendo 258 da primeira e 113 da segunda grande guerra. Algumas curiosidades que eu leio aqui agora são que na música da Amy Winehouse, Back to Back, as cenas de sepulturas utilizadas são feitas nesse cemitério. Foram gravados aqui algumas cenas da segunda temporada do Walking Dead. Cheguei aqui na capela mais uma vez. Não é o primeiro lugar que eu entro que a capela está em reforma. Então eu não vou poder mostrar. Eu vou ter que fazer um vídeo só dessas capelas. Essa capela aqui é muito importante, porque ela foi a primeira, é a mais antiga capela da Europa sem religião. O pessoal aqui formou esse cemitério, era um pessoal dissidente. Então eles não tinham religião, eles não se importavam com uma religião em si, simplesmente com o cristianismo. Então essa capela é muito importante. Ela foi a primeira filha da Europa com esse tipo de pensamento. Ela não é evangélica, ela não é católica, ela não é protestante, nenhum tipo de denominação cristã. Ela serve para todas. E aí A CIDADE NO BRASIL Ó, chegamos ao final de mais um vídeo E eu agradeço a quem ficou até o final e assistiu Eu peço mais uma vez que se inscreva e compartilhe esse vídeo com os outros Porque você ajuda muito o canal E aí, mais importante, você não perde nenhum outro Então, muito obrigado e até o próximo vídeo